Por que Carla sempre te interrompe e fica falando, oxe, oxe, oxe? Isso é mesmo. Ah, agora eu não aguento a verdade. Aí ela não tem argumento, fica só, oxe, 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 não tem... Mestre, por que quando a gente tá de boa, a mulher sempre arruma uma confusão? Por que reagem assim? Eu acho que a mulher tem dia que acorda assim, fala, pô, minha vida tá tão calma. Vou arrumar uma briga, aí vai brigar com a gente que não tem nada a ver. Mas quer dar ela grosso? Carla, qual a parte ruim do casamento? Porque a boa você nunca fala mesmo, nem adianta perguntar. Parte ruim é suportar. Ah, ruim, tu já sabe, tu sabe, rapidinho saiu, né? Agora fala uma boa aí. Boneco, qual é? Cinco benefícios do casamento. Cinco benefícios do casamento. Primeiro, casar com a véia milionária. Segundo, casar com a véia rica. Terceiro, casar com a véia fazendeira. Tem quarto, fica na borrada. Boneco, amigão, tô querendo casar. Você pode me ajudar com uma palavra. O cara quer uma palavra só. Amor, ele quer casar. Sim, mas ele quer uma palavra pra eu ajudar ele com uma palavra. Ele quer casar. Corra! Mestre boneco, pra prevenir apanhar de graça por sonho, você já faz na realidade. Isso é uma pergunta, se eu já faço na realidade. Eu quero que você me responda. Pra prevenir apanhar. Responde, eu entendi a pergunta. Responde. Às vezes não. Mestre, você beijaria sua ex para salvar sua amável sogra? Carla não iria contra, né? Não bota minha mãe no meu nariz. Com certeza eu beijaria. Pela minha sogra ali, eu faria qualquer... Fer, não, eu faria pra não deixar minha cara no canto. A bicha nem dá... Quero ver fazer uma declaração de amor pra Carla. Eu não quero ver. Ó lá, ó. Rosas são vermelhas. Violetas são azuis. E aí, que dia vai liberar o abraço bem apertado para seu amado? Que prosaço. Por que Carla é braba assim? Tu vai responder alguma coisa? Ah, mas o que? Eu não sou besta, não sou otária. Ah, mas o que? Ah, mas o que? Só na frente da câmera, que é fachada pura. Boneco, você queria a periquita da Juliana. Eu achei engraçado. Rapaz, ela mandou mensagem falando que ia me homenagear na música. Eu falei, mulher, não faça isso não. Você vai me botar num problema. O fé é a música da menina. Mestre, minha esposa falou que só de eu pensar que tô certa, eu tô errado. Exatamente. O que eu faço aí é casado. A partir do momento que casou, acostume-se com esse tipo de coisa. Porque casamento é disso aí pra pior. Não tem nada melhor do que isso aí. Você pegaria a Anitta, se sim, levanta a mão. Ó, amor, é a Anitta, né? Então quem é a Anitta na fila do pão? Anitta, pra aquela... Que, ó. É aquela mulher... Tu sabe quem é a Anitta. Mestre dos casamenteiros, minha mulher acordou e começou a me bater. É normal isso? Sonhou com alguma coisa. Exatamente. Aí a daqui é assim também. Do nada, acorda com a cara fechada. Passa o dia todo assim, ó. Mestre do saber, eu acredito que no casamento só tem duas alegrias. E você também acredito nisso. São duas alegrias. São duas alegrias, cã? Essas duas alegrias. Uma é quando casa e a outra é quando larga. Ó, 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 ó. Presta atenção. Não é verdade? Mestre, como você faz pra Carla não saber? De quê? Também não sei. Tá escrito aqui alguma coisa? Não. Pra tu não saber alguma coisa, é só não contar. Você tá alterado por quê? Eu não conto e acabou. Tu tá alterado por quê? Alterado por quê? Tô calmo, firme, forte e tranquilo. Meu amigo vai casar e perguntou. Depois que casa, rola muito... Responde aí pra ele. Rola quase todo dia, papai. Aqui é quase segunda, quase terça, quase... Pra usar ruim. Pra usar ruim, mas é verdade. O casamento, ele é muito bom até acabar a lua de mel. Depois disso, acabou tudo que era bom. Lógico, você já... Como dizem... Como dizem o ditado. Tudo que é bom dura pouco. O bom é só essa parte. Acabou, é ladeira abaixo. Boneco, você já pensou em tirar da sua vida aquilo que te atrapalha? Já pensei bastante, já... Mas aí, depois, véi. O que, irmão? O que te atrapalhou? A mãe dela é tão gente boa. Tá falando de mim? Eu te atrapalho? Só queria ter tido quem me falasse sobre casamento antes. Ô, vida difícil. Nossa, que vida difícil. Eu também queria ter tido quem me falasse. Ah, vida difícil é pra desempregado? É isso que é de vida difícil? É quase a mesma coisa. O dinheiro que ganha, a mulher gasta tudo. Supremo boneco. A Carla, quando toma o banho semanal, usa palha de aço? É eficiente pra tirar o grude dela? Eu comprei uma lixa daquela de ferro. Não comprou nada. Lixa de ferro e já tá toda arregaçada de... Eu vou dar... Você vou dar tua cara. Onipotente da sapiência. Você tem trabalho fixo ou para aumentar a renda faz uns corre por fora? Tem que fazer uns correzinhos por fora, né? Porque é só a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Ela tá dentro de casa. Você não sai, não. Viu? Ah, rapaz. Eu xixi o quê? Sai daí. Mestre, quem nasce em Pernambuco é pernambucano. E quem nasce em Tilambuco é o quê? É o quê, Carla? Que esculhamação, viu? Tilambuquense, Carla. Tu que é escro...